Dona Vera, uma satisfação muito grande receber a senhora, seja bem-vinda, uma boa tarde. Muito obrigada, boa tarde a todos, é um prazer muito grande para mim estar no teu programa hoje e eu vou contar um pouco da nossa história. Pois é, como se chegou, porque hoje a gente está falando, Dona Vera, às vezes até a visão que muitas pessoas têm, talvez a maioria, não sei, que de repente para se atuar no agronegócio tem que ter nascido no agronegócio, já trabalhando, a família, já ter seus antecedentes, todo mundo trabalhando, sua ascendência toda no agronegócio, não é assim. Pessoas que são de setores totalmente diferentes, são urbanas e de repente entraram no agronegócio. Então conta para a gente essa história. Foi o meu caso e do meu esposo Ivo, a gente é do Sul, eu sou advogada, ele é administrador de empresa e ele entrou na Sadia, começou a trabalhar na Sadia como comprador de soja e ele foi galgando, galgando, chegando a diretor-geral de grãos e derivados. Nós moramos no Mato Grosso e depois fomos para São Paulo. E com essa, a empresa tira daqui, joga você para lá e chegou um ponto que nós já estávamos aqui em Campo Grande e a empresa gostaria que nós voltássemos para São Paulo. Aí o Ivo disse, não, dessa vez não. Os filhos adolescentes, começando faculdade, os mais velhos. Aí a gente resolveu montar um armazém geral em São Gabriel e partimos para a fazenda. Isso, gente, sem conhecimento nenhum. Nunca a gente tinha mexido com fazenda, com pasto, com nada. E começamos a trabalhar, começamos a aprender. Foi um aprendizado. E hoje a gente está há 13 anos dentro do Senepol. Senepol é uma raça excepcional para se lidar. Estamos muito felizes com os resultados que a gente tem obtido. E na nossa fazenda a gente faz agricultura com pecuária. Faz integração. É uma integração, lavoura, pecuária e hoje com toda essa tecnologia que tem, é possível se ganhar dinheiro, sim, com a pecuária. Perfeito. E a raça Senepol, Dona Vera, tem provado isso? Tem. É uma raça fantástica. Realmente uma raça de resultados. Sim. A gente tem muito resultado com a raça. No começo, vou falar para você que não foi fácil, porque a gente tinha poucos dados. Os primeiros dados que a gente conseguiu foi através do projeto Montana. Certo. E fomos buscar na ilha de San Croá, nos Estados Unidos. Os primeiros embriões vieram de lá e começamos a produzir. A gente foi um dos pioneiros na raça. E hoje nós temos um grande plantel. Fizemos três leilões anuais, dois dentro da Expo Grande e um em julho. Participamos de todos os leilões da raça, participamos de feiras. E olha, a gente está muito, muito feliz. Mercado de touro. Não tem touro Senepol para quem quer. Puxa vida. A gente vende os touros da faixa de 11. Tem até umas imagens. É, 11 a 15 mil reais. Olha, é o cruzamento do Cial. O Senepol com o Nelore. Então, assim, a gente procura fazer cruzamentos. Ele é um animal de pelo zero, resistente a ectoparasitas, dócil. O manejo é um manejo muito fácil de se fazer pela docilidade. Certo. É um animal diferenciado. E está sendo preconizado muito essa questão do manejo, né? O animal tem essa facilidade de manejo. É, a docilidade dele é impressionante. Os animais na desmama, ele desmama com duas arrobas a mais do que os outros animais. As fêmeas são muito precoces. Perfeito. E olha a habilidade materna. Que maravilha, gente. Então, são assim, animais muito, muito dóceis mesmo. Isso vai ao encontro, dona Vera, dessa exigência do mercado pela qualidade da carne. Sim. A raça Senepol tem essa qualidade, né? Tem. Tem essa qualidade da carne. Porque a heterose, né? O choque que dá entre você cruzar um animal taurino com zebuíno, a heterose é muito forte. Verdade. Então, você tem uma carne de qualidade. Então, eu sou, assim, suspeita de falar. Mas, quem não experimentou ainda um touro Senepol, quem faz cruzamento industrial, experimente. Vocês vão ver a surpresa que vocês vão ter na desmama. E essa, também, que a gente, todo mundo fica também observando muito, dona Vera, é o seguinte. A adaptabilidade da raça aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Isso é muito importante deixar claro, né? E eu quero te falar uma coisa. Não é só aqui. Pará. No Pará, também, é verdade. Tocantinhos. Eu subi até uma matéria esses dias, recentemente. A gente fez um teste a campo no Pará. Todas essas regiões, quanto mais quente, melhor. A adaptabilidade dele é excepcional. Então, a gente fala que o Senepol foi feito para os trópicos. Certo. Ele é feito para o Brasil. Assim, um clima quente, úmido, Pantanal. O Pantanal, Senepol vai no Pantanal. É verdade. É verdade. Ele está no Pantanal. Então, ele é um animal, tanto as fêmeas, quanto os touros, para qualquer região do Brasil. Ele está no sul, também. Então, ele está em todo o Brasil, já existe Senepol. E nós esperamos, também, como tanta coisa que o produtor rural espera melhorar, para poder trabalhar melhor, oferecer um produto de maior qualidade, que é essa qualidade na qual se investe muito, o produtor investe muito, a tecnologia, como a senhora falou. Nós fomos atrás de informação. Nós viajamos, fomos aqui, fomos ali, fomos para outros países procurando isso. O Brasil, hoje, tem muita informação. Então, é importante. Está aí, à sua disposição. Mas, também, esperamos que essa qualidade seja cada vez melhor remunerada. Exato. Porque o investimento é muito grande. O investimento que está por trás de tudo isso, desse resultado, do que nós estamos falando, é muito grande, né? Realmente. A gente, na nossa fazenda, na CMI, a gente trabalha só com genética. E é um investimento muito alto, que, ano a ano, a gente produz animais melhoradores. E o que a gente quer oferecer para os nossos clientes, realmente, é isso. Os investimentos são altos. Por isso que o conselho que eu dou para o novo criador é que ele inicie o seu plantel com animais de primeira linha. Sim. Para quê? Para que ele tenha um criatório melhor. Porque tem gente, tem outros criadores que têm animais um pouco inferiores. Então, comece um criatório sempre com o melhor. Não tem como fazer um bom, ter um bom resultado sem uma base boa, né? Exatamente. Não tem como. Foi isso que eu e o Ivo fomos buscar. E hoje a gente é um criatório, um dos criatórios mais respeitados dentro do Brasil. Falou em CMI, todo mundo sabe que é genética com credibilidade. Perfeito, perfeitamente. E nós ficamos muito satisfeitos em ter essa marca, esse trabalho, todo esse empenho por parte da dona Vera, do seu Ivo e de toda a equipe, em relação à pecuária. E uma pecuária de qualidade, uma pecuária baseada em tecnologia e informações. Então, isso só vem a valorizar o nosso estado e a pecuária de todo o Brasil, evidentemente. Que depois também nós sabemos que isso aí atravessa fronteiras, vai para outros países também. Exatamente. Dona Vera, muito obrigado pela participação. Obrigada a eu. Da senhora, a primeira participação, porque virão outras também. Com certeza, agradeço. Para a divulgação dessa grande raça, que é a raça Senepol. Nós aqui estamos à disposição, o Agro Brasil, para sempre que a senhora tiver informações e falarmos mais sobre essa raça. E cada vez mais sucesso no seu trabalho junto à propriedade. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a eu.